Fala pessoal do curso Eu Faço Arte, aqui quem fala é o Thaís Walvis, bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como adicionar imagem sobre um novo documento num aplicativo chamado Foto Editor. O link vai estar na descrição do vídeo para download. A primeira coisa que você tem que fazer, pessoal, é baixar a imagem PNG, beleza? Eu vou explicar para vocês o que é imagem PNG. É imagem sem fundo que você pode estar adicionando a imagem que você quiser. Para encontrar essa imagem, você vem no seu navegador aí, tá bom? E digite rosas PNG, casa PNG, o que você quiser, coloque PNG. Agora, como eu sei que a imagem é PNG? Você escreve rosas PNG, por exemplo. O bom é você também ativar na hora a sua imagem. Isso você pode pesquisar o que você quiser, casa, carro. Olha, observe que a imagem PNG tem um fundo totalmente branco, beleza? Só que existe um porém. Se você clicar na imagem e ela não ficar assim, ó, com esses quadradozinhos aqui, ó, ela não é PNG, tá bom? Ela é para ser formada em PNG. Então, essa imagem é PNG. Para você estar salvando essa imagem, é só você clicar em cima da imagem e segurar um pouco e aparece a opção de download para você. Bom, vamos também baixar a imagem de fundo, tá? Eu não vou baixar porque eu tenho muitas imagens de fundo. Eu só vou explicar para vocês aí como é que se baixa a imagem de fundo. Ativei a opção de imagem, né? É só você pesquisar uma imagem aí que você quiser, tá certo? E está baixando aí no seu aplicativo, né? Beleza? Eu vou baixar aqui uma para a gente ter como base. Dar um toque na imagem. Esperar ela abrir, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer diferente para vocês fazerem tudo igual aí no seu telefone, né? Meu telefone está um pouco lento, pessoal. Divido muita coisa. Então, segurei a imagem e fiz o download da imagem. Agora você sai daí e vai no seu aplicativo fotoeditor já baixado aí no seu aparelho aí, né? O fotoeditor vai estar aqui. Pronto. Você vai agora, quando abrir aqui, você vai em novo. O tamanho do documento que nós estamos no curso é de 1.200 por 1.200. Já tem aqui, você digita 1.200 por 1.200 e não mexe nada aí, pessoal. Deixa assim branco. Dá um OK. Aqui já está ativada a minha barra de enquadramento, mas o seu vai estar assim. Aí você ativa aí para você se basear onde vai ficar o seu desenho. Em texto barra imagem, você vai adicionar agora o seu fundo, ok? Aí você vem em mais. Aqui nessa segunda opção aqui, você entra. Select interno de imagem. Aí você vai procurar o seu fundo que você baixou e vai adicionar aqui, ó. Beleza? Aqui, pessoal, nessa opção aqui, ó. Você entra. E ativa o cadeado aqui para a sua imagem ficar presa. Aí é só sair daí, ó. Ela não mexe mais, tá vendo? Ficou presa. Você pode trabalhar à vontade aqui sem ter nenhum problema. Eu vou adicionar o meu texto. O texto que eu vou adicionar, já escolhi a cor, né? A cor que eu quero escolher, né? Para escolher a cor é muito simples, pessoal. Você que está aí no nosso canal, né? Para escolher uma cor, você clica aí na cor que você quer. Aqui é a opacidade. Se você tirar, a cor não vai existir, ok? Então, você clica na cor e aperta aí a opacidade. Ok? Eu vou cancelar porque a minha cor já está salva. A mesma coisa acontece com o contorno. Você escolhe a cor do contorno, né? A opacidade dá um ok. Beleza. Eu vou colocar aqui Eu te amo. Ok? Vai ficar uma coisa bem romântica aí para a gente fazer. Ok? Dá um aplicar. Observe que ele já veio aqui para cima, pessoal. Aqui é só você centralizar aí do jeito que você quiser. Ok? Agora você vem em imagem novamente. Imagem. Seleca o interno de imagem. E vai procurar aí a sua rosa. Eu baixei essa. Vou pegar aqui o que eu baixei para você ver. Tá? É só você aplicar aí do jeito que você quiser. Bom, pessoal. Você vem aqui. Para ela ficar na frente, atrás do texto, é só você descer. Tá certo, pessoal? É só você descer. Ok? Então, a rosa ficou aí na frente do texto. Você pode estar aqui no tamanho que você quiser. E no tamanho que você quiser. Ok, pessoal? Eu vou pegar outra rosa. Eu vou tirar essa rosa daqui. Vou em editar. Seleca o interno de imagem. E vou pregar essa rosa aqui que eu baixei anteriormente. Olha, pessoal. Como fica top. Tá vendo, pessoal? Existem várias formas para você estar fazendo isso aí. Agora é só você vir aqui. Dar um toque nesse azul. E você salvar aí no formato JPEG. Ou no formato de PNG. Eu vou salvar no formato de PNG. Salvar como. E dar um ok. Porque a imagem fica com mais qualidade. Pronto, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida que você quer do grupo. Vem aqui em nosso WhatsApp. E faz as suas perguntas. A gente responde com o maior carinho. E você que quiser deixar o seu like aí. Se você gostou desse vídeo. Entre em contato com a gente. Deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal. E comentem. Um abraço.